Oh, minha mãe é manja Do fundo do mar Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manjar Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manjar Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não história de um pescador E meu amor, eu vou lhe entregar Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não história de um pescador E meu amor, eu vou lhe entregar Deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Do fundo do mar Do fundo do mar Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manjar Hoje, hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia Em lua cheia, minha mãe é manjar Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não história de um pescador E meu amor, eu vou lhe entregar Rosa do mar, minha estrela do céu azul Não história de um pescador Não história de um pescador Que meu amor, eu vou lhe entregar Deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Deixa, deixa as ondas do mar passar Ouça o canto da bela Odoiá Oxalá quem mandou Um grande amor Do fundo do mar Minha mãe é manjar Do fundo do mar Do fundo do mar